Um bom dia, um bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje já é quarta-feira, estamos avançando no estudo da lição da Escola Sabatina número 10, que tem como título a superioridade do sacrifício de Cristo. Hoje nós temos um título muito lindo e muito importante, mantendo a bondade de Deus acima de tudo em nossa mente. A primeira pergunta, o que acontecerá se não atentarmos para uma tão grande salvação? Hebreus 2, verso 3 nos responde, como escaparemos nós se não atentarmos, algumas versões diz, se negligenciarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E segue Hebreus 10, 26 em diante, fala que se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido e conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Então, o que acontecerá se não atentarmos para tão grande salvação? Estaremos perdidos, perdidos para sempre porque fizemos a nossa escolha. A nota diz que Deus age pela manifestação do seu Espírito para repreender e convencer o pecador. Entretanto, se o trabalho do Espírito é finalmente rejeitado, não há mais nada que Deus possa fazer para salvar essa alma, porque a misericórdia divina usou o último recurso, ela fez tudo. Mas, se o transgressor se afastou de Deus, por decisão própria, agora o pecado não tem remédio para curar a si mesmo. Se o homem se apega ao pecado, ele precisa ser destruído com o pecado. Ele se torna parte do pecado e o pecado se torna parte dele. Não há poder reservado pelo qual Deus possa agir para repreender e converter o pecador. Deixa-o. É o mandamento divino. Deus tem a misericórdia de nós, que nós possamos aproveitar toda a oportunidade no dia que se chama hoje, jamais venhamos negligenciar tão grande salvação. A pergunta B. Por que sempre devemos recordar os livramentos que Deus operou por nós? Para manter vivo na memória. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflição. Precisamos sempre lembrar os livramentos, as bênçãos, para que as pessoas que chegam depois de nós possam saber, para que os nossos filhos, as nossas crianças possam ter vivos na memória quão grande é o nosso Deus e como ele tem nos guiado até aqui. Quanto a isso, que exemplo os pioneiros adventistas deixaram? Primeiro nós temos o exemplo do povo de Israel. Deus ordenou a Moisés que inserisse esses acontecimentos, os livramentos, em cânticos, a fim de que os pais pudessem ensiná-los aos filhos. Eles deveriam reunir memoriais e colocá-los à vista, quando os filhos perguntassem o que é isso. Eles contassem a história, sempre tendo diante deles, para que eles crescessem ouvindo, aprendendo e transmitindo-os aos filhos dos filhos. E o povo de Israel fez isso, cumpriu. A história passada da causa divina precisa ser frequentemente apresentada perante o povo, a jovens e a idosos. Muitas vezes precisamos relembrar a bondade de Deus e louvá-lo com suas obras maravilhosas. E o povo do advento fez isso. Ao nos referirmos à nossa experiência passada, estamos cumprindo o que o profeta aconselhou aos hebreus. A nossa vida está entrelaçada com a causa de Deus. Não temos interesse separado além dessa obra. E quando vemos o avanço, então isso só nos dá alegria. E quem pode nos impedir de nos gloriarmos em Deus? Nossa experiência nessa causa é valiosa para nós. Temos investido tudo nela. Esse é um relato do povo do advento, do movimento adventista no início. Investiram tudo e a alegria deles era ver essa obra crescer, essa obra se desenvolver. E nós, o que temos feito por esta obra? Até que ponto a nossa vida está entrelaçada? O que temos feito para que ela possa crescer e se desenvolver? Será que podemos nos gloriar em Deus? Temos deixado o memorial para nossos filhos, para os nossos jovens, para que eles possam continuar essa jornada que nós temos caminhado? Que o Senhor nos abençoe. Que possamos orar em todo o tempo. Que o Espírito Santo nos guie, nos use, nos capacite. E que possamos jamais negligenciar essa tão grande salvação. E contar todos os feitos, as maravilhas que o Senhor tem feito para nós. Amém. Até amanhã, quando estudaremos mais um tópico dessa lição.